Agradeço aí esse comentário inicial e a gente vai chamar também o nosso convidado, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo novamente. Olá, Felipe, bom dia, prazer falar contigo, bom dia e não vi que não está mais na bancada, desculpa. Ô Alex, quero começar a falar contigo sobre esse cenário. Vandique Silveira bem estava comentando a respeito da desancoragem das expectativas de inflação, mais uma vez traduzida ali no boletim Fox, a gente tem visto um cenário há oito semanas consecutivas de projeções mais elevadas para a inflação e colocando pressão sobre a atuação do Banco Central ou como deve sinalizar a atuação do Banco Central. Você vê que essa desancoragem, ela vai permanecer, ela deve permanecer, enquanto a gente não tiver um ponto de inflexão na questão da política fiscal? Não há dúvida disso, né, Felipe? Hoje, o Vandique traduziu muito bem, hoje a política monetária está apertada, enquanto a política fiscal está frouxa. E veja, toda a decisão de política monetária, que é essa alta ou queda da taxa de juros, ela é feita sobre um cenário de expectativas futuras. Então, quando você coloca à mesa todas as variáveis que são importantes, ou determinantes, ou condicionantes para a execução de política monetária, o Banco Central faz o balanço de riscos. E ele olha e diz o seguinte, tem um risco aqui que ele é, não só, já vinha acontecendo há algum tempo, porque o Banco Central já sinaliza a questão fiscal, desde 2021, não é uma coisa nova, não é agora do governo Lula, que aliás, não sei por que o Lula decidiu uma queda de braço com o presidente do Banco Central, aliás, isso é como se estivesse dando um tiro nos dois pés, né, porque o Banco Central fortalece a economia. Então, quando ele vem sinalizando desde 2021 que a questão fiscal é importante, e aí o governo sinaliza que, olha, não sei se eu vou fazer controle de gastos, nem sei se é necessário cortar gastos exatamente, aí óbvio que o Banco Central fala, bom, então a gente sabe que aqui tem um risco, e aí a gente precisa revisitar o cenário econômico ali em 2014, e nós vimos o que aconteceu em 2015, 2016, 2015, uma queda do PIB com uma inflação de dois dígitos, quer dizer, é um cenário que o Banco Central não pode correr o risco de novo de passar por isso, o Banco Central, aliás, com uma independência de júri, a gente não pode esperar outra coisa, senão essa postura mais austera. E todos nós, pelo menos boa parte do mercado, não o Vandir, que eu ouvi ele falar antes, mas a Austin acreditava que sim, os fundamentos da economia estavam, pelo menos até ali meados de abril, no sentido da gente atingir ao final deste ano uma taxa de Selic em torno de 9, 9,5%. Os fundamentos estavam para isso. O que aconteceu é que a partir de abril, com o envio da PLDO de 2025 para o Congresso Nacional, que mudou as metas fiscais de 2020 e 2026, ali foi uma sinalização clara de que o governo ia continuar gastando mais do que o necessário ou até o devido. E aí o mercado se ajustou, desancorou as expectativas. Então, não tem jeito. Ou a gente tem uma sinalização muito clara por parte do governo, de que, olha, vamos tentar fazer a lição de casa, que é equilibrar o gás público, ou a gente vai continuar com essa determinação de expectativas. Agora, tem um pontinho, só antes de concluir minha fala, que é o seguinte. Por que o governo tem essa postura? Primeiro, é um ano eleitoral. A gente sabe que é um ano onde se faz a base de apoio eleitoral para 2026. Então, é óbvio, no jogo político, o governo está olhando uma reeleição ou a sucessão de um candidato do governo. Isso é um fato. Então, como mudar esse cenário do governo não gastar mais do que deveria no ano eleitoral para fortalecer sua base? Aí tem que acionar o Congresso Nacional. Mas aí o desafio fica muito maior, porque é fazer um novo pacto federativo. Esse grande problema que nós estamos vivendo, fiscal, Felipe, parte dele vem dessa questão desse orçamento engessado. Mais de 95% do orçamento federal é de despesas obrigatórias, ou seja, tem força de lei. O governo tem que cumprir. 5% para despesas discricionadas, ou seja, onde ele julga ser importante, relevante, estratégico. Então, para mudar isso, e o governo até que tem uma maior flexibilidade para, nesses momentos de necessidade de coesão política, ele poder ter um controle fiscal, precisa ter esse novo pacto federativo. Ou seja, o Congresso Nacional precisa entrar no jogo. Não estou dizendo que é injusto jogar nas costas do governo toda a responsabilidade fiscal. Não é isso. Sim, o governo federal tem toda a responsabilidade. Mas para mudar esse jogo, o Congresso Nacional precisa, deputados e senadores, entrar em campo. Tem um ponto importante que você falou um pouquinho antes, dessa conclusão a respeito da participação do Congresso, que foi a percepção a respeito da trajetória do juro aqui no Brasil. Que você falou, pelos fundamentos existia um espaço, existia uma outra trajetória que poderia ser tomada. A gente vê, inclusive, o dólar, ele deu essa disparada e muitas pessoas com quem eu conversei falaram, olha, pelos fundamentos não deveria chegar ou não deveria estar nesse patamar, até por conta de pares, enfim. Você está percebendo, e aí nesse discurso eu peguei essa palavra fundamento, que aqui no Brasil a gente vai tendo alguns impactos, algumas movimentações, seja em juros, seja em inflação, seja no próprio câmbio, no próprio dólar. Fora do fundamento, as coisas elas acontecem mais por alguma fala, por algum sinal, por alguma atitude, efetivamente, do que pelo fundamento, que é por onde a gente deveria se regrar para fazer as projeções, para conseguir entender toda essa dinâmica. E aí a segunda parte da pergunta, isso é muito ruim quando a gente fica fora do fundamento, quando a gente perde essa referência do fundamento? Felipe, bom, é muito simples a resposta. Primeiro, todo investidor, ele quando tem uma formação da sua estratégia, ele está olhando o retorno futuro, está certo? Ou seja, ele não olha no dia seguinte, ele olha no médio e longo prazo. Quando ele recebe uma sinalização de que a política econômica, ela está indo para um caminho que pode alterar o curso ou expectativa do seu retorno daquele investimento, ele ajusta a sua posição presente, está certo? E aí o que significa isso? Bom, pedir prêmio de risco. Então, juros futuros sobe mais, porque, obviamente, tem o risco do governo ter essa necessidade de se financiar mais para poder segurar um pouco mais a dívida pública, ainda que o endividamento de longo prazo cresça. Tem essa questão de ter um risco maior nesse momento de juros elevados nos Estados Unidos. Então, eu saio daqui e vou para lá, que é mais seguro, ainda que tenha um retorno menor. Então, quando a gente olha o tabuleiro, ele mudou em termos de expectativas futuras, está certo? E aí ninguém gosta de pagar para ver, porque pode ser, sem dúvida alguma, um resultado muito amargo. Acreditar que vai dar certo e nadar contra a maré tem um risco muito grande de morrer afogado ali na frente. Então, o mercado se ajusta, isso é um fato. Se ajusta no momento presente, esperando, obviamente, essa sinalização do governo, principalmente na questão fiscal, se ajustar e aí sim os fundamentos voltam à normalidade. Por quê? Quando tem um desajuste, os ativos financeiros acabam saindo ali do equilíbrio normal do fundamento, por exemplo, a taxa de câmbio. E eu também já comentei isso em alguns momentos. Quando a gente olha os fundamentos em termos de oferta e demanda, esse real está muito mais abaixo de 5, até 4,50. Ainda que o mundo, as principais moedas se desvalorizaram frente ao dólar, o real não poderia ficar fora disso, mas não teria sido uma valorização tão forte. Então, sim, os fundamentos, neste momento, acabam afetando a cotação da moeda, que vale lembrar, tem um efeito chamado pass-through, que é a desvalorização do real frente ao dólar, ele transfere para os preços ou no atacado ou no varejo. Então, a expectativa de inflação muda por isso. Ou seja, os fundamentos não mudaram, mas a expectativa futura mudou. Aí não tem jeito. Aí o mercado tem que se ajustar, não dá para pagar para ver. E o outro ponto é, que você comentou na segunda parte, infelizmente, não é um exagero quando a gente olha nesse lado subjetivo, porque se a gente olhar o histórico, eu já citei isso aqui em outros momentos, o Maia Mato, o ex-presidente da Fiesp, lá em 87, já dizia dessa questão fiscal, ou a gente acaba com o déficit fiscal, ou o déficit fiscal acaba com o Brasil. Acaba em qual sentido? Baixo crescimento, alta inflação, alta de juros. E a gente está vivenciando isso novamente. Então, primeiro, para a gente mudar essa situação e o real voltar para uma realidade, e a gente voltar a ter expectativas mais consistentes com os fundamentos, primeiro, o governo precisa sinalizar de alguma forma que ele tem um plano confiável, crível e consistente de ajuste fiscal. Quando a gente olha o PLBO, a dívida pública em relação ao PIB só vai estabilizar em 2028, estabilizar em 2028, depois começar a cair moderadamente em 2029. Isso se o governo conseguir atingir as metas fiscais, que parece ser muito difícil. Então, ajustar uma situação que depende muito do governo, num ano político, apresentar um plano crível. Mas o que a gente tem visto é a dade na frigideira, a ala mais radical do PT, querendo mais gastos, que eles acreditam que isso tem um efeito de crescimento econômico, e de fato tem no primeiro momento, mas no segundo momento a conta chega e ela chega muito amarga. Nós vimos o que aconteceu de novo. Em 2014, quando o governo gastou bastante, e aí em 2015 e 2016 o Brasil teve o pior desempenho econômico desde a década de 30. Eu acho que a gente não tem que correr esse risco. E está no mundo do governo. E não adianta o Lula ficar se belirando, falando que o mercado é quem dá liquidez para as empresas, o mercado é quem acredita de fato no crescimento econômico, porque é ele que financia, ele que compra ações para as empresas financiarem a sua expansão, ele que financia o governo quando compra título público, então o Lula teria que entender um pouco melhor que nessa hora não é a hora de subir num palanque político, mas sim trazer o mercado financeiro para perto, para aí sim acomodar as expectativas de uma situação melhor e ajudar o juro a cair. Veja, qual é o risco maior? É a troca do presidente do Banco Central, que vai passar a valer em janeiro de 2025, com mais dois diretores, então vai ser a maior, vamos dizer assim, a maior bancada do Banco Central será do governo, da ala governista, e nós ficamos na expectativa se será uma gestão política ou técnica. Creio eu que o próximo presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central, eles têm uma biografia a ser preservada e farão toda a decisão técnica. Isso ficou claro na última reunião. Mas de novo, Felipe, tem esse risco e aí a gente pode ter uma situação um pouco pior. Não é torcer contra, é ser realista diante dos falos. Muito bem, Alex Agostini, eu quero trazer para a nossa conversa também o Vandique Silveira, porque eu fiz essa provocação para você, Alex, e o Vandique está aqui ao meu lado. Eu gostaria também de ouvi-lo a esse respeito. O Alex deu um panorama muito abrangente e muito preciso, Vandique, sobre essa questão aí dos fundamentos que conduziriam alguns indicadores, algumas perspectivas para alguns lugares, e eles não estão, talvez, sendo muito levados em consideração, estão um pouco deixados de lado, deixados de lado em razão ali de algumas falas, de alguns atos especificamente por parte do governo. Eu queria entender um pouco da sua visão também, Vandique, até mesmo sobre essa questão, sobre os fundamentos, e se a gente, em algum momento, como o Alex citou aí, que precisa ter algum tipo de sinalização, mais enfática, uma mudança específica na percepção da questão fiscal, se em algum momento a gente pode voltar a entrar nos eixos aí em relação a fundamentos e os indicadores e as projeções dos economistas para esses indicadores. Bom, Felipe, eu concordo integralmente com a análise do Agostini, eu acho que tem muito pouco para ser colocado. Voltando à questão de fundamentos, a economia, quando a gente analisa a economia, os fundamentos são os sinais vitais. Mas, se você tem um paciente que você ignora sinais vitais, principalmente a questão fiscal, que tudo, a pressão no dólar está na questão fiscal, a perspectiva de inflação maior, as expectativas do mercado está na questão fiscal. Quer dizer, todos os olhos miram na questão fiscal, que é um dos fundamentos importantes, certo? E a gente tem um descontrole e esse descontrole precisa ser lidado. Alguém precisa fazer algo. Não é função do Banco Central tomar a decisão de política econômica e sim de política monetária. A política econômica do governo, quem dita a política econômica, é o governo. E o Banco Central reage a esses inputs e outputs que são gerados pelo governo. O governo abandonou, por razões ideológicas e de eleição, eleitoreiras, a questão fiscal. Então, quando o governo mistura alho com bugalho e chama de investimento, gastos, quando se refere à educação, saúde, previdência e a vinculação destes ao aumento, principalmente da previdência, ao aumento do salário mínimo real, que em si mesmo é uma excrescência. A valorização de salário, seja mínimo ou não mínimo, depende do aumento de produtividade, coisa que não acontece no Brasil. Quando você tem aumentos consecutivos do mínimo, que é um indexador tanto do funcionalismo público, do salário do funcionalismo público e da previdência, nós temos um problema muito grande. Você tem uma separação, um divórcio da produtividade do aumento da remuneração das pessoas. Quer dizer, quando você tem um aumento que é feito no grito, que é a postura e a política do Lula, nós temos esse descasamento que gera pressões muito sérias. Para vocês terem uma ideia, uma conta que a ministra Simone Tebet fez, em 10 anos, com a perspectiva de aumento do mínimo que nós temos hoje, nós vamos ter um gasto de 1,3 trilhão de reais. Quer dizer, isso come tudo o que foi feito na reforma previdenciária e ainda mais um pouco. Os 800 bilhões desaparecem. Quer dizer, nós não temos mais condição de continuar com um Estado com esse peso. E se não houver a desvinculação da educação e da saúde, está certo? Do crescimento econômico e a gente tiver apenas a reposição da inflação, que eu sou até contrário a isso, eu acho que a gente só deve ter aumento para qualquer uma dos itens orçamentários se realmente for necessário. Não pode ser uma camisa de força porque educação e saúde são importantes e porque educação e saúde são eleitoralmente pontos que são quentes na mente do eleitor. educação e saúde precisam ser gastos, sim. Vou repetir aqui. São gastos, não são de forma alguma investimentos, mas são gastos que precisam e devem ser incorridos. E a mesma coisa com a Previdência. Mas a maneira com que a gente faz impacta dramaticamente a questão fiscal que aperta, que lança um sinal vermelho sobre a economia brasileira e que impacta o fundamento, que é um fundamento essencial, que é o equilíbrio das contas públicas. Então, quando a gente tem que incorrer gastos como educação, saúde e Previdência, nós temos que abrir mão de outras coisas. Senão, a gente fica descalço porque o cobertor é cobertor de pobre. Cobriu o pé, a cabeça fica de fora. Cobriu a cabeça, o dedo fica de fora, os dedos do pé. Então, dessa maneira, nós precisamos fazer escolhas. No mundo de restrições orçamentárias, não podemos ter tudo ao mesmo tempo de melhor. Nós precisamos fazer escolha. E o que me parece é que o governo está optando por não fazer escolhas, ter tudo ao mesmo tempo de melhor. Quando você tem isso, você vai ter problema na inflação, você vai ter um problema fiscal porque o déficit orçamentário explode e isso impacta a dinâmica da dívida, que ela cresce e cresce muito rápido. E esse crescimento preocupa todo mundo. Isso engendra, nesse cenário, a questão do aumento do risco Brasil que apertam as pontas longas dos juros e fazem com que o Banco Central precise agir. Quer dizer, existe um sistema, a economia, ela ocorre de maneira dinâmica e sistêmica. É como se fosse um corpo humano. Quer dizer, você não pode isolar uma coisa da outra e tomar decisões que não tenham impactos. se a gente, se o governo não tiver em mente que é necessário cortar gasto, produzir a desvinculação do orçamento para que a gente possa descer desse patamar de 96% do orçamento engessado e os 4% que restam é aquilo de manobra e 4% não é capaz de gerar oportunidade de investimento. Porque conforme os gastos obrigatórios sobem, eles sobem com o crescimento do PIB, o PIB vem crescendo de uma maneira pujante, só que o crescimento, a qualidade desse PIB, desse crescimento não é uma boa qualidade. Existem qualidades e qualidade de PIB. Nós estamos crescendo essencialmente com o consumo através de transferência que demanda ainda mais ação fiscal frouxa do governo. Quer dizer, o sistema está falhando.